Sabe muito bem como eu sou diferente, sempre quando eu passo o cara fez tudo porque eu vim da roça né Essa bitch quer que roça né, tô aqui na cintura coça né Hoje eu só ando com um de fé, me sonhei no palco pulando Fala aí pessoal, beleza? Pessoal começando aqui mais um vídeo para o canal Hoje galera eu vim trazer pra vocês mais um GTA San Andreas Android E galera lembrando que inscrito CTJ já sabe, deixa o seu like aqui nesse vídeo Pra tá ajudando o nosso canal a cada dia a mais, tá bom? Então hoje trazendo mais um GTA da hora aqui pra vocês Um GTA ultra realista, um GTA com os gráficos bons, com skins, com carros e tudo, motos também Muita coisa legal Galera eu peço a você se você é novo, já se inscreve aqui no nosso canal Não se esquece de tá se inscrevendo, de tá ajudando a nós, tá crescendo aqui dentro E hoje vamos com tudo, fazer uma baguncinha aqui no jogo igual a gente tá fazendo né Opa, vamos fazer baguncinha, vamos fazer baguncinha Vamos brincar um pouquinho né filhão, bora lá ó Olha a baguncinha que eu vou fazer ó, tirão, tirão, pá, explodiu, foi tudo Sapecou não deu certo filhão, tal, 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 vai, sapeca filhão Vai com tudo, vamos puxar aqui, vai correr, vai correr, vai correr, o bichão não para O bichão não para, é só tiro no meio da nuca E galera, como é que estão vocês né, fala pra mim Vamos comentar, vamos fazer uma resenha brava aqui hoje Fiz uns vídeos falando uma resenha insana, igual eu sempre comento né Pabllo não para de produzir né, ih gente, não para não gente Aqui é topado, aqui é seu lado filhão, bora pro GTA, vou mostrar pra vocês Ó, eu vou escolher uma coisa que eu vou aumentar, renderização Só tem como aumentar, tem como aumentar, aí você aumenta a renderização do seu jogo Deixa eu aumentei mais ainda aqui, vocês estão vendo aí tá Ó, vou mostrar as skins que tem aqui no game, todas as skins Muito skin legal, eu vou pegar um skin diferente, igual o Black do Free Fire Eita peste cara, vamos com tudo, lembrando que o cara é uma lenda, né O cara, o cara é pelo amor de Deus, a lenda do Free Fire Aí você fala, tem como pular no Free Fire? Tem, Free Fire Você joga Free Fire? Não, não gosto de Free Fire Vamos no Free Fire Ó, vou escolher, selecionar veículos, vou escolher carros A gente vai tá olhando os carros que tem pra gente tá pegando, fazendo uma baguncinha no game Daquele modelo, Bugatti, carro bom, carro chato, muito carro Aí muita gente pensa, Pablo, se no jogo é tão fácil conseguir um carro desse Por que na vida real não tem? Puxa galera, agora você se pegou pesado pra mim Ô Pablo, comenta pra mim, o que que eu faço pra mim ter um carro? Gente, sinceramente, eu não sei nem o que falo pra vocês, tá ligado? A gente não sabe o que comentar sobre isso, sobre essa parada Mas, tem gente, eu sempre comento isso aqui Tem gente que elas vieram pra ser pobres É só um pensamento e opinião minha, tá, clã? Tem pessoas que nasceram pra não ter condição Tem pessoas que nasceram pra ser ricos, milionários E tem gente que nasceu pra ficar na mesmice Tem gente que é assim, galera As coisas funcionam assim, tá ligado? Eu espero que você não seja uma dessas pessoas que se encaixam Que buscam A maioria das pessoas buscam muitas coisas Tem gente que busca, busca, busca as coisas Mas, às vezes, elas nunca vão conseguir Infelizmente, a lei da vida é essa, galera Nem todo mundo vai conseguir, tá ligado? É triste falar isso aqui pra vocês Mas, nem todo mundo vai conseguir Nem todo mundo vai conseguir chegar Tá? Mas, eu quero passar uma palavra motivacional pra você É que você não pode parar Você não pode parar de buscar aquilo que você quer Tá ligado? Em breve, as coisas vão mudar Em breve, você vai ver Que tudo nessa vida Ela passa e tudo vai Tá? Tudo passa, galera Tudo Tudo passa nessa vida Por que você fala isso, Pablo? Olha, você nasce Você cresce Você Cara, tipo Vê uma criança A fase de criança passa Depois você vai pra adolescente Depois você vai pra jovem As coisas passam O tempo vai Você vira um adulto E você vive a sua vida E depois desse tempo Depois de velho Bem velhinho Você morre As coisas funcionam assim, galera É por isso que a gente tem que falar assim uma coisa Eu sempre falo isso A gente tem que saber respeitar as pessoas A gente tem que saber fazer o melhor possível da gente Aqui nessa vida Porque, cara, os dias que você tá vivendo nessa terra Você tem que saber de uma coisa Você tem que ser o melhor possível Você tem que ser a pessoa do melhor possível Eu não sou nem um cara Que é um experiente nesse negócio Mas é só uma opinião minha Eu tenho muita vontade De ser o meu melhor possível E às vezes eu tento fazer o meu melhor possível Ser um cara melhor possível E ser lembrado Às vezes eu sei que eu não vou ser lembrado Mas Só da gente Tá fazendo alguma coisa Já vai ser lembrado Lembrado Muita gente pensa assim Ah, é lembrado em ser famoso É lembrado em ser uma pessoa Não sei o que Gente, ser lembrado é aquilo que você fez na terra Tá ligado? Ser lembrado é aquilo que você fez nesse mundo Porque, tipo assim, ó Hoje você tá Tá aí Aí você fez o bem pra uma pessoa Você ajudou uma pessoa Isso já é um lado muito bom pra você Isso já é um lado que Que você consegue Tá ligado? E você vai ser admirado Quando um dia você morrer Quando um dia você partir As pessoas vão lembrar de você As pessoas vão lembrar como é que foi as coisas Como é que foi o seu dia-a-dia Como é que foi a parada Sabe? E Eu Simplesmente penso isso Sabe? Eu queria fazer o meu melhor possível Se eu pudesse, galera Eu Eu seria o meu melhor possível Mas as coisas não funcionam assim, galera É bom É bom, gente É muito bom, galera Ser o melhor possível Tá? Então seja Você o melhor possível Ou seja Uma pessoa Que respeita todo mundo Tá bom? Muita gente vai falar aqui nos comentários Ah, só conversa Não fala sobre GTA Mas isso aqui É o modo de eu pensar O modo de eu falar Tá ligado? Então eu Eu comento isso aqui Porque é só o modo de eu pensar Tá? É As coisas funcionam assim, galera Então Depende de você, cara Depende de você Você tem que mover as coisas Você tem, você mesmo tem que fazer as coisas acontecerem E Se você botar as coisas na Na ponta da caneta Você consegue ser um cara diferente Tá ligado? É Você tem que ser diferenciado Então Pra você ser uma pessoa Que seja um destaque Vamos dizer assim Você precisa ser Mostrado como uma pessoa que Fez alguma coisa diferente Então Pra você ser lembrado Você precisa Tipo Fazer alguma coisa Que chama a atenção De muitos É um caso Youtube Por exemplo Muitas pessoas aqui Tem canais Que Fazem uma diferença Tá ligado? Por exemplo Cada um tem sua personalidade diferente Então Eu tenho minha personalidade Vocês têm a sua personalidade E cada um É por isso que tem muita gente que copia Tá ligado? Então copiam E pensam que vão ser Colocados igual a eles Não A personalidade da pessoa Que muda as coisas Tá ligado? É isso que muda Então Vem da personalidade da pessoa Pessoa se vendo Fazer as coisas Vai dar certo e tal E é isso Tá ligado? Então funciona assim as coisas Se você for uma pessoa Que é diferente Você vai conseguir chegar Muito longe Agora se você quiser copiar os outros Cara Você não vai lugar nenhum Eu sei que às vezes a gente pega o título Vamos botar assim Às vezes até a hashtag Você pode até pegar do outro canal Mas Você não vai ser a mesma coisa Tá ligado? Então é isso que muda Tá bom galera? Obrigado quem assistiu esse vídeo Se você gostou Deixa seu like Nesse vídeo Pra estar ajudando o canal Então é nóis Eu fui Até a próxima galera Obrigado Tamo junto Tchau